E aí, Clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente está voltando com Axion Verge 2, a gente está fazendo uma gameplayzinha dele, e vamos lá! Muito bem, no nosso último vídeo a gente deu uma melhorada na mobilidade de personagem, considerável, e abrimos vários caminhos, e hoje a gente vai explorar um desses caminhos, e eu acho que a gente vai tomar um desacerto, esse é o nosso, tomar um bom desacerto, mas antes, olha só que legal, a gente vai pegar uma arma melhor. Vamos abrir, a gente fez um upgrade, no nosso rack, usando aquelas garrafinhas do Apocalipse, e a gente vai para esse pedaço aqui, onde tem um chefe, mas eu acho esquisito, nesse jogo os chefes são absolutamente opcionais, então você pode simplesmente ignorar a existência dele, e ir direto aqui para onde tem o item, eu acho que, ué, não estou conseguindo pressionar o bagulho, tem que soltar. Assim que gruda, tem que soltar. Pronto, pegamos o machado duplo, a gente já vai voltar para o corpo, já vamos trocar, porque isso dá um dano, dá um dano incrível. Pô, que beleza, uma retona. Ainda melhor do que a gente já tinha. Se a gente pô, dá o Dibre, dá nada não. Vendo como mata rápido? Hoje a gente vai pegar um item, que é essencial para deixar esse jogo extremamente confuso e... concluir, tudo que tem que ser concluído, né? Esse item é... um negócio que permite a gente ver portais invisíveis. Só para consultar, a gente vai vir aqui e abrir essa porta. Eu acho que a gente já tinha aberto ela. Aqui é fechada, não tem problema. Está tudo muito fechado, aqui tem uma passagem para o mundo da água. E vamos voltar para o corpo, a gente só precisava abrir esses atalhos. Noi, beleza. Que dano incrível. É uma baita de uma marreta. Muito bem. A gente não sabe muito bem se tem que ir para cá. Aqui tem uma garrafinha do Apocalipse. Essas garrafinhas que nos permitem fazer upgrades. No nosso personagem. Tanto no principal, quanto no drone. Aqui é uma parte obrigatória. A gente precisava ir para cá onde estamos. A gente vai equipar a bomba. Que é Gudanpa. Olha o Gudan, né? Aqui, ó. Está apertando o botão errado, né? Pronto. Assim a gente libera mais um atalho. Tem uns inimigos que ficam dentro da terra. Um inferno quem teve essa ideia. Só pode ter sido o Thomas Rappi que fez o jogo inteiro, sozinho. Olha só como a gente derrete os inimigos. Muito bom. É a música dessa dona aí gritando. Aqui, ó. Está funcionado. Vamos usar aqui. Assim que parar de piscar. O nosso drone e explorar para cá. Só tem uma nota aqui. A gente não está lendo os textos. Não tem problema. Faz muito. Tem muitos textos a serem lidos. Muito bem, acho que a gente acha uma fenda Tudo bugado A primeira fenda Bom dia Tomamos um certo dano, mas não tem problema Tomando um dano escandaloso Falta de cuidado A gente achou já uma garrafinha Sempre que tem uma garrafinha é uma urna na verdade É porque você vai melhorar seu personagem Permite carregar os ataques do drone Eu vou editar aqui Bom, pra gente ter um ataque carregado Por enquanto a gente não vai usar Mas tá vendo aí, ele tá carregando A gente precisa melhorar o nosso drone Ele está de chorar, o ataque dele está muito fraquinho Vamos subir aqui A gente ainda não quebra essas paredes Mais pra frente, mais pra frente Um save Ainda bem que tem um save Senão a gente vai Teria que fazer tudo de novo Aqui tá fechado Tá tomando dano pra caramba Mas estamos simplesmente ignorando o dano E só ainda Aqui tem a fenda E antes de entrar na fenda A gente abre um portalzinho Como sempre Tentando abrir o máximo de portais possíveis Olha o que temos aqui Um upgrade novo Que nos deixa mais resistente A gente já pode abrir e voltar pro dono Já tem um save aqui Olha só que beleza Vamos aproveitar que estamos aqui E já sobe aqui E dá uma olhada É um upgrade de módulo É um fragmento Precisa de 5 pra seu HP subir Triste Vai a mulher gritando Aqui Ah, é isso Se você conseguir fazer isso funcionar Vai permitir que o corpo humano se defenda Enquanto você utiliza o drone Olha Então ao invés de ficar parado Meu corpo vai se levantar e lutar Sim, seu corpo permanecerá consciente Quando você voltar Suas duas metades se fundem E suas experiências se combinam Isso parece assustador Mas é muito útil para ignorar Vamos lá A gente vai usar o drone para ligar a máquina É F, né? Que clica Finalmente posso respirar de novo Isso não parece algo que eu diria De fato Você não está mais no controle do seu corpo Lamento tê-lo enganado Mas eu preciso ir Vamos Maldição Fomos iludidos Se roubaram o nosso corpo Ela simplesmente roubou o meu corpo E eu estou preso desse jeito Eu realmente lamento, Indra Não fazer a menor ideia de que isso aconteceria Então você ainda está preso aqui comigo? Somos só nós agora Eu lamento Não sou tão forte como os outros Se eu fosse mais forte Poderia transformar você de volta em um ser humano Eu deveria ser capaz de transformar coisas Existe alguma coisa Alguma forma de energizar você? Bom, talvez Existe uma arma que basicamente amplia e cavam outras armas Mas isso já faz tempo Bom, esse é o plano B O plano A é pegar meu corpo de volta Seja lá como for Então a gente Foi engabelado Roubaram o nosso corpo Agora a gente só é o drone Mas que bom Que bom Que tem esse gancho, né O drone Aqui um pilar Onde ficam escondidos Ficam escondidos coisas Escondido portais A gente vai poder abrir portais depois Portadora, sou eu, Lamassu Decidiu parar de tentar me matar? Infelizmente, essa diretiva permanece Mas eventos recentes deram prioridade a outra diretiva Quer dizer, a Amashilama tomar meu corpo? Sim, as consequências disso são terríveis No passado, a Amashilama Era uma das armas mais problemáticas Após os portadores derrotarem o Dug Foi necessário reconstruir E restaurar a sociedade da forma que ela era antes E eles serem introduzidos Embora a maioria dos portadores Tenha obedecido fielmente a Amashilama E seu portador resistiram Criando um novo conflito Por obedecido fielmente Você por acaso Quer dizer que eles se foram? Destruídos talvez seja mais preciso Pois nada menos que uma bomba tempestade Para desmanchar totalmente A nanotecnologia de uma arma Então você pediu para Amashilama se explodir E ela recusou Não dá pra culpá-la Todambia, você e eu Temos uma casa comum Tenho razões para acreditar Que ela está indo para a ponte Suspensa no 3326 Destrui o Dicareia Devolver sua fórmula Conta contada a história do Amashilama Não vou pra cá agora Pera Eu acho que tem um Tá faltando assim um pequeno detalhe Talvez um save Isso aqui é um save Perfeito Ali a gente tem um aparelho Intransponível Intransponível por enquanto É que a gente vai pegar Uma coisa incrível Tá vendo que belo chefe É bonito Pera que você pode simplesmente ignorar ele E continuar sua vida Ainda mais na situação que a gente está Não é muito boa não O nosso drone O nosso drone Ele está bem fraco Então o que a gente vai fazer A gente vai aqui no drone A gente tem 5 garrafinhas do Apocalipse A gente vai aumentar o dano E aumentar a velocidade de ataque Nem sei se vai dar O que a gente tem Não sei nem se dá pra passar esse pedaço aqui A gente vai usar o rack Pronto Já sabe onde fica as bombas Onde tem esses pontinhos Onde tem os explosivos Tá vendo como melhorou pra caramba A gente pode fazer aqui Pra não perder a viagem A gente pode usar Um tanque de energia E pegar esse aqui Extra Eu acho que eu vou pra praia Gustavo 6 Vem ficar praia Ó legal Vamos até a praia primeiro Então save aqui Abençoado save A gente já está na areia Parece até neve né É um menino aqui Vamos falar com ele O que ele disse? Não sei Desculpe Você fala inglês? Sim desculpe Eu sou Ivan Você não é familiar Veio de Jonestown Meu nome é Indra Eu vim através dali Eu sei que pareço estranha A nanotecnologia fez isso comigo Suponho que você esteja com uns hazaks Muitas máquinas estranhas por aí Então cuidado Enfim Drushka Nossa Levou outros hazaks Através da ruptura para o próximo mundo Ruptura passada Ainda mais estranha lá Eles são loucos Então fica aqui Mas outro mundo Eu não culpo você Você é outra mulher Você é outra mulher aqui? Além de mim? Eu vejo muitas, muitas coisas estranhas Robôs, monstros, armadilhas Mas mulher não Você é outra mulher aqui Estava meio zoada Agradeço a sua ajuda Se cuide Bom Aí a gente encontra o oceano Olha só que legal Os peixinhos Quando você chega aqui no fim Ele fala O oceano se estende por muitos quilômetros Suponho que eu deveria seguir em frente Até chegar ao outro lado Mas eu não vou fazer isso Exatamente isso Aqui Mais pra frente Você vai pegar uma habilidade Que o drone vai voar E aí dá pra pegar Tem vários secretos Tem uma arma bem legal aqui Bom Aqui a gente tem que ir indo Temos que ir indo Não tem jeito Tem um vaso aqui Urna Vamos melhorar o nosso drone Doom permite realizar viagens rápidas Aos pontos de salvamento Fast Travel Drone do Fast Travel Fantástico Drone do Fast Travel Falei isso? Nossa, bem errado, hein? Vamos deixar mais lento É meio esquisito Essa parte eu confesso Que eu não curto muito Ficou tudo muito Com mais ou menos a mesma cor Então pra mim ficou meio esquisito mesmo Vamos deixar lento Esta máquina De destruição Vamos deixar lento Este aqui também Deixamos os dois lentos E aqui temos cega Ainda bem Um save que salvou mesmo De verdade Pra caramba Agora a gente tem que ir escalando Estas casinhas na encosta Eu vou tentar não me alongar muito mais Do que a gente já está se alongando Aqui também É possível ter um Um portal Para aquela outra dimensão Vocês vão ver que legal Vai ser o último item Que a gente vai pegar hoje A gente meio que deu Uma roxadinha Mais um save São muitos savers Esse jogo é bem Farto de saves Você não sofre muito Ele parece um vaso Mas não é É um monstro terrível Este robô É muito rápido Feito Olha só A gente melhorou pra caramba O nosso robôzinho Key Inimark O que a gente faz? A gente vai selecionar ele aqui Inimark Para quando você aperta Ele meio que mostra Onde fica o portal E a camada Do mundo paralelo Então Você consegue Ter que teleportar Para o outro lado Já sabendo Onde você vai cair A gente sabe que no outro mundo Vai ter aquela parte de cima Então se a gente subir aqui Vai ver que Está vendo? É um espelho Aqui a gente já tem Um inimigo conhecido Do outro Axion Verge E eu acho Olha lá Acho que a gente usou Não usamos nada Não usamos nada de energia A gente já pegou E recuperou Olha Está vendo? Vamos fugir aqui Vamos fugir Só para mostrar aqui A gente acabou usando Um negócio que não era para usar Mas está bom Vai dar para carregar Olha só Tem um portal aqui Mas só do outro lado Desse lado não Baixamos mais lento Aqui a gente vai ver Num desses lugares aqui Da glitch Se você usar O negócio Agora Você tem acesso Está vendo? Bem legal, né? Aí eu falo que o jogo Fica confuso Porque você A partir de agora Vai ter que ficar procurando Essas áreas Com glitch E ficar Indo e voltando Indo e voltando E às vezes você Pode dar muito ruim Isso Mas faz parte do jogo A intenção do jogo É te deixar completamente perdido Bom, acho que é isso Tá bom De acção verde Por hoje Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Dane de nossos vídeos A gente joga jogos Inti, Metroidvania e Recomendações Esse é um jogo Inti Um Metroidvania E uma recomendação? Não Minha recomendação Eu quis jogar A gente jogou o 1 Fez a série completa Nada Vamos fazer o 2 Também Vale a pena Tá bem legal Deixa um comentário Aí pra gente A gente sempre gosta De estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Peraí Até o próximo vídeo Viva amizade